Hoje eu vim mostrar o meu quarto É isso? Bom dia meninas! Então, como eu tinha prometido no Facebook Hoje eu vim mostrar o quartinho das gêmeas E não só das gêmeas, né? Afinal eu deixo tudo um pouco misturado Mas enfim Ele ainda tá em construção Pois tem algumas coisas que estão pra serem terminadas Mas como já tá ficando bem bonitinho Resolvi mostrar a vocês Praticamente a primeira etapa Aqui Aqui ainda não faz parte muito assim De uma organização de quartinho, né? Onde mais eu deixo Essa caixinha com alguns acessórios delas E aquela caixinha que era da árvore de Natal Da decoração de Natal Eu não tirei ainda porque Como é tradição e minha mãe me ensinou A gente só tira as árvores de Natal E os enfeites depois do ano novo Pra dar sorte Então eu deixo ele Aqui é o carrinho das meninas Eu só tenho um por enquanto Porque eu só tive coragem de fazer esse Porque dá muito trabalho Mas eu vou fazer o outro E eu estou pensando inclusive Em fazer aquele carrinho pra gêmeas Eu vou colar um no outro, sabe? Fica bem fofo Então é onde eu deixo o carrinho Bom Aqui no berço tá a Maggie E aqui tá a Mia Esse é o berço Deixa eu só tirar a Mia de dentro A Maggie Eu confundo, gente Então eu deixo Tem o colchãozinho Eu deixo essa bonequinha E aqui tem a Tinkerbell Tá? Então como eu diferencio as meninas Assim Eu vou ler a chupeta branco com rosa A chupeta branca, né? Que a maior parte é branca na Maggie E a rosa na Mia Então eu diferencio elas assim O que é branco é da Maggie E o que é rosa é da Mia Ok? Aqui A gente tem O trocador No trocador Que também fui eu que fiz Eu deixo esses acessórios Que vieram com as Alalups E aqui tá a Mia De fraldinha Então é o trocadorzinho de fralda Ainda não tenho muitos acessórios Pra colocar aqui Então eu coloquei Esse botão da Hello Kitty Nada a ver Então esse é o trocador Aqui A cômoda Dos meninas Tá? Essa cômodozinha Ela abre a gaveta Pra mostrar a cômoda melhor Então Ó Tá? Na gaveta de cima Tem algumas roupas Tudo cai Porque eu sou muito estabanada Minha mão é grande Então Ah Sabe como é Na gavetinha do meio Tem os Babadores O babador da Mia Que eu diferencio por cor E o babador E o babador Da Mag Na gaveta de baixo Ainda não tem nada Então eu não vou nem mostrar Porque dá muito trabalho Pra abrir Porque elas tem que encaixar aqui Então Esse cestinho Eu achei muito fofinho Também foi o que fiz Muito simples de fazer Posso também ensinar Vocês podem Perder através dos comentários Uma lista Do que vocês querem Que eu ensine a fazer Essas mamadeiras Como elas são bebês Muito pequenas Eu então Fiz de tampa de caneta Porque eu não achei Nada que desse Pra ser mamadeira Então Eu fiz essa mamadeira E essa outra Que eu não diferencio Porque tanto faz Né? Das mamadeiras Aqui É uma garrafinha Pode ser uma garrafinha De água quente Né? Tá? Que eu também fiz É que eu deixei um lacinho Só pra dar um toque Mais fofo E cai tudo Sempre Esse lencinho Umedecido Minúsculo Eu também fiz Tá? Também não é difícil De fazer Muito fofo Aqui É onde eu sempre deixo A latinha de lixo E aqui Só é um brinquedinho Acho que vocês já viram Que também foi eu que fiz Essa era a tampa De shampoo Da Alissa E esse era um clip Aqueles clips Então eu fiz esse brinquedinho Para as meninas Para as meninas Para as gêmeas Bom Aqui fica a beliche Das minhas meninas Lupsi Eu resolvi fazer Porque eu não tinha nada Para fazer Então Eu fiz esse beliche Então Ela é bem fixa Não quebra fácil Gente Eu amo fazer Do artesanato Então Eu prefiro fazer Porque além De me divertir fazendo Eu não gasto dinheiro Até porque Eu não gosto De gastar dinheiro E eu não tenho Tanto dinheiro assim Então É uma beliche Fofíssima Com escadinha E tudo Com almofadas Como podem ver Fofinha Onde eu deixo As Alaloups E aqui foi Um banquinho Que eu fiz Só para dar Um toque melhor E eu colocar As outras Alaloups Sentadinhas Tá Ficou muito fofo Bom Eu deixo a Alissa Ali Porque ela não Tem caminha Tá É Aqui é só uma casinha Que não faz parte Do meu quebra-cabeça 3D Então não faz parte Do quarto das meninas E ainda falta Uma boa parte Da decoração A cada passo Que eu der Nesse quartinho Eu vou mostrar a vocês Ok Então por enquanto Era isso que eu tinha Para mostrar Eu espero que vocês Tenham gostado De como está A decoração do quarto Se tiverem alguma ideia Podem me repassar Através dos comentários E Aguardem Atualizações Do quartinho dos bebês Um grande beijo Para vocês Curtem Compartilhem E comentem No vídeo Deem opiniões Um beijo muito grande Da Lily E tchau E tchau E tchau